O que é o cachorro? O cachorro? O cachorro? Quiqui! Ai, que coisa linda! Esse se deu bem, hein? Esse se deu bem O Marco, chuca um pouquinho Vai ficar molhado Olha como ele fica desesperado Mordei Olha lá Ele queria me morder Olha que coisa Olha que coisa É só pegar É só pegar Que dano Pra levar pra casa é só pegar Olha lá fazendo barulhinho Tá filmando? Tô Tem hora que ele passa a língua com força Dá pra dar pro outro Olha lá Aqui em cima de nós Eles vão vir aqui Vão vir no dois Vem aqui, vem aqui Olha lá, olha lá, olha lá Que lindo É pequenininho Vem um monte aqui, olha Continua aqui, mano Olha lá Olha aí, olha Caiu Caiu Me manda aqui em baixo De DMV Aqui, põe aqui no plenco Sai todo mundo de perto, sai todo mundo de perto Não dá pra ele não, Marcos. Segura. Não, deixa ele aí não vendo. Marcos, chega o rosto mais perto. Chega o rosto mais perto aí, Marcos. Costa na árvore, Maldir. Marcos, chega mais perto. Chega mais perto, seu rosto não tá saindo. Tô pegando muitos deles. Dá um pirulito pro Flávio. Pega um, Flávio. Pega um, Flávio. Pega um, Flávio. Pega um pirulito, Flávio. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Uma família toda. Olha que pequenininho. Muito pequenininho.